Música Aqui em São José do Egito, a poesia é assunto de sala de aula. Com o intuito de aproximar os jovens do tema e fazer nascer em seus corações os poetas e poetisas, a disciplina de poesia popular foi criada e incluída a grade de ensino das escolas municipais, garantindo assim o futuro da poesia. Música São José do Egito, para mim, é outro nome que eu dou ao próprio tempo. Porque na minha existência, São José é antes, é agora e é depois. Eu vim da história de São José, quando eu digo eu, é o meu ofício que eu faço. A poesia, o canto, a palavra cantada, declamada. Eu vim de São José, eu vim dessa história que é São José, dessa nuvem que São José participa, que na verdade soma a Serra do Teixeira na Paraíba, o Cariri Paraibano, o Vale do Espinhara, o Ciridó no Rio Grande do Norte, o Cariri Cearense. São várias regiões do Nordeste que têm na palavra cantada, improvisada, sua grande força. E São José do Egito é uma das mais representativas páginas dessa história. E eu venho dessa. Venho dessa, me alimento dela desde que me lembro. Faço dela hoje o principal trampolim, o principal motor, o principal alimento do que eu faço, do meu ofício como poeta, como músico, como alguém que sobrevive da arte. E faço pensando em muita gente ainda continuar fazendo, depois que eu parar de fazer, depois que a minha geração parar de fazer. É principalmente pensando nisso que eu faço, nessa continuação, nessa continuidade de São José do Egito, que não depende de mim, acontecerá mesmo que eu não me importasse com ela, mas eu me importo. Então, São José do Egito é meu antes, meu agora, meu depois, é meu próprio tempo. Para além da poesia, inclusive. Não é só nessa questão do trabalho, da afetividade, do ofício em si. É realmente o lugar onde eu me sinto melhor no mundo. A poesia, na verdade, não chegou na minha vida como algo de fora. Eu é que cheguei onde ela já estava. Eu nasci em São José do Egito, então a poesia já estava. Fui eu que cheguei e entrei nesse bonde que já estava andando. Mais precisamente, na minha casa, na minha família, onde estão alguns dos nomes representativos de nossa poesia, como Antônio Marinho, meu bisavô, Louro do Pajéu, meu avô, Dimas Batista e Otacílio Batista, meus tios, Jó Patriota, meu tio, Darneves Marinho, Beatriz Marinho, meus pais, Zeto e Bia Marinho. Então, eu sou a quinta geração da família que... Eu faço parte da quinta geração da família que, na arte, tem a sua forma de enfrentar o todo. Tem na arte a sua lente entre o que pensa e o resto. Então, quando eu cheguei, essa parada já estava pronta, já estava andando. Eu não me lembro de minha vida sem poesia. Não me lembro a partir de quando eu me lembro de qualquer coisa, de quando eu aprendi a falar. Isso não é uma frase retórica, não é força de expressão. Eu aprendi a falar declamando, eu aprendi a escrever com poesia. Então, ela não chegou, não. Eu já vim misturado, graças a Deus. Sobre a continuidade da poesia, depois da minha geração, na verdade, não há expectativa. Há a realidade, né? São José já tem várias gerações depois da minha. O Pajéu já tem várias gerações depois da minha. Eu já estou ficando veinho. Já tem menino e menina aí que está começando a andar e dizendo verso ao mesmo tempo. Então, acho que não é expectativa que eu tenho nessas futuras gerações. É certeza mesmo. É fé, esperança, é outra coisa, né? A expectativa é você projetar o seu desejo, a sua impressão e ficar de cá, né? Sabendo se é ou não atendido na sua expectativa. Esperança é você estar envolvido nisso, é você participar dessa construção do depois. que eu não diria nem na construção de poetas, né? De homens e mulheres poetas. Não é isso. Essa experiência é singular. Ninguém constrói um poeta. O poeta se descobre, se dimensiona, né? Mas que a poesia, com certeza, continuará sendo a mais forte expressão coletiva de São José do Egito e do Pajéu, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho fé e tenho certeza que ela continuará sendo. Primeiro porque eu já fui o menino de cinco, seis, que recita na kermesse, na escola, como tem hoje um monte, né? E de lá vai para a rua, da rua vai para outra cidade, de outra cidade vai para outro estado e as coisas vão crescendo. Mas, independente disso, a consciência de que há uma coisa coletiva aqui, isso, para mim, supera a estética. Mais importante do que o poema é a vontade de fazer poema. Mais importante do que o poeta é a vontade de ser poeta. É isso que alimenta. Então, esse sentimento de pertença, de coletividade, com certeza é a poesia que vai continuar nos dando aqui. Não tenho a menor dúvida disso. Tem gente que gosta de tudo, claro, em São José do Egito, no Pajéu, como em todo lugar do mundo, tem pessoas que amam a poesia e amam o repente, tem pessoas que nem tanto, tem pessoas que gostam de outra coisa. Isso é a relação pessoal, singular, com a arte. Agora, um elemento coletivo que paire sobre nós e que nos dê esse sentimento mútuo, esse reconhecimento entre iguais, isso, com certeza, será a poesia que vai nos alimentando, independente da minha ou da sua ou da contribuição de quem quer que seja. Isso se move, isso é uma força que se move sozinho. Se a gente dependesse de vontades políticas, pessoais e tal, já teria se acabado. Porque tem muito mais gente que não se importa do que gente que se importa. Mas a força disso está muito além de nós. Está exatamente nisso que escapa da gente e que se transforma nesse chapéu coletivo que dá a mesma sombra da poesia a todo o Pajéu. Para mim, a forma de olhar, para a minha forma de sentir, eu acho que os lugares mais representativos de São José do Egito são as casas dos poetas e das poetas. As casas mesmo. As casas, os lugares que eles moravam, que eles moraram, moravam, e os lugares que se reuniam. Eu acho que isso é simbólico. A gente viu há pouco tempo uma reportagem com o sobrado em que Clarice Lispector foi criada no Recife se acabar, está se acabando no Recife. Prometer ajeitar, vamos esperar. Mas está se acabando. Isso não é só uma parede caindo. Isso é representativo. Isso mostra a relação de um povo com sua história, com seu patrimônio cultural, com seu patrimônio imaterial, imaterial, que nesse caso se confundem. A casa de Clarice Lispector guarda um patrimônio imaterial. Então, eu acho que aqui, da mesma forma, a casa de Louro hoje é um instituto, Louro e Valbatista, que a gente está lá lutando pela preservação. Mas cada casa de poeta aqui devia ser um instituto. Cada casa de poeta não mais habitada devia ser um lugar de preservação, de visitação. Porque foram aqueles lugares concretos que protegeram, envolveram aquela coisa não concreta. Então, eu acho que seria isso. Porque, assim, um lugar é difícil. Eu acho que são as casas, os lugares onde isso foi construído. A bodega de Zé Moraes, a bodega de João Macambira, sabe? O sítio do Moura, no Maitá. As localidades, o Riachão, as localidades onde a cantoria acontecia cotidianamente, a serrinha, onde a poesia acontece hoje, onde o cabo vai para o roçado dizendo um verso. Ele não vai só com a enxada, ele vai dizendo um verso. Com a enxada para o roçado, todo agricultor vai. Dizendo um verso, só um de São José ou desses lugares em que a poesia é forte. Então, eu acho que é isso. Do ponto de vista histórico, eu acho que o lugar mais representativo de São José é onde tiver esse busto aqui, que a gente está de frente para ele, que é o busto de Antônio Marinho, do Nascimento, que é o nosso primeiro poeta ligado a São José do Egito. Primeiro poeta que deu nome a São José do Egito como uma terra de poesia. A emancipação de São José é de 1909. Marinho começou a cantar em 1911. Então, quase junto com a cidade nasce a verve, nasce o ofício de cantador, de Antônio Marinho. E eu estou falando aqui do começo do século XX, no interior do Nordeste Brasileiro, a 400 quilômetros da praia. Isso aqui era um sítio, gente. Isso aqui era um sítio. Então, quando um cantador chegava aí para o Rio Grande do Norte, para o Piauí, para o interior da Bahia, de cavalo, fazer cantoria, esse cara era um popstar. Esse cara era um grande artista. Acabou daqui sair, andar 200, 300 quilômetros de cavalo para fazer cantoria, interior da Paraíba, não sei para onde. Então, esse cara foi o primeiro a fazer isso. E foi o primeiro a fazer os outros lugares identificarem São José como terra de poesia. Que São José? Eu passei lá em São José. Que São José? São José de Marinho. São José do poeta Antônio Marinho. São José do poeta Antônio Marinho. E aí, com pouco tempo, começou, né? Com a... Claro, com o desenvolvimento, com o conhecimento. São José de Louro, São José de Jó, São José de Cancão, São José. E aí, São José dos poetas são os da poesia. Começou a se associar demais. Então, eu acho que cada pedaço desse chão pode ser um canto especial e representativo. Porque cada esquina desse lugar já escutou um poema ser feito. O poema Decreto Batendo o Martelo foi escrito há mais de 20 anos. De maneira que, exatamente a situação concreta, eu não me lembro. Agora, ele, assim como todos os meus poemas, ele é envolvido pela atmosfera do meu processo criativo, que também é bem caótico. Não tem... não tem um ritual. Eu não preciso estar em tal hora ou em tal canto, ou usar determinados recursos, ou isso, ou aquilo. realmente eu não tenho um pré-moldado, assim, de como eu preciso estar para escrever. Vem realmente no insight, geralmente vem, né, um pedaço do poema e depois eu vejo se aquilo é começo, se aquilo é meio, se aquilo é fim. Às vezes vem o poema todo e você fala, mas como eu não sou repentista, não sou improvisador, então o poema vim todo é mais em comum, né? Geralmente vem um pedaço, um insight e aí eu vejo depois onde aquele insight, a partir dele, né, se ele fica no meio e tal. Agora, eu me lembro que esse poema, eu... eu acho que eu comecei pelo fim, aquele fim onde eu digo tomar uma dizendo se voltares, se voltares, que é um soneto de Rogaciano Leite, que todo pajéuzeiro sabe, todo poeta, toda poeta do pajéu diz se voltares. E ele é um soneto que a gente diz quando está roendo, né, quando está apaixonado, quando está amando, assim, quando está tomando cachaça e o cara com 13 anos, 14 anos, começando a tomar cachaça e a amar, né, aí diz muito se voltares por aqui. Meus senhores de letras e de anéis, por favor me escutem em um minuto e observem o momento este matuto cada terra das feiras de cordéis, onde a voz dos poetas menestréis tem a luz do improviso sobre-humano, canta a dor, a tristeza, o desengano, mas também canta o belo, a alegria, canta a noite com a lua e o sol com o dia, nos dez pés de martelo alagoano. São José do Egito é sem igual, terra mágica que encanta o pajéu, no sertão que inspirou Zezé Lulu e o frequente trocá de Lorival. De Cancão é a terra original e de Jó, o poeta mais humano que no pé de parede mano a mano foram todos incríveis campeões de um duelo ilustrado de emoções nos dez pés de martelo alagoano. Um decreto por nós foi assinado onde diz que quem nasce neste chão se não escreve ou improvisa algum quadrão tem que ter pelo menos decorado algum verso que foi improvisado por Marinho que foi nosso decano e saber algo de rogar ciano pra se um de um amor for pelos ares tomar uma dizendo se voltares nos dez pés de martelo alagoano. Música Tchau, tchau.